A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado assinaram o termo de cooperação técnica para garantir o policiamento reforçado durante as eleições deste ano. Ao todo, 1.097 policiais estarão envolvidos nas operações em todo o Amazonas. Reforços federais estão confirmados em 23 cidades, inclusive em Manaus. Na tarde de ontem, o secretário de Segurança, o coronel Anésio Paiva, assinou o termo de cooperação técnica com o presidente do TRE Amazonas. O desembargador João Simões. A previsão é que as tropas comecem a embarcar para os municípios a partir do dia 2 de outubro. E o reforço do policiamento é para manter a tranquilidade durante todo o pleito. Jorge Guerreiro para o Bande Cidade.